Oiê, eu sou a professora Letícia Góes e este é o meu canal Português com Letícia. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o cancelamento do concurso do IBGE. Como vocês já devem estar sabendo, por conta do coronavírus, o IBGE cancelou o censo demográfico que aconteceria agora em 2020. Por conta desse cancelamento, cancelou-se também, claro, o processo seletivo que contrataria agentes e recenseadores para esse trabalho. E aí vocês sabem que neste momento não é possível nem a realização de um concurso para a contratação de mais de 200 mil pessoas, muito menos o trabalho do recenseador de ir de casa em casa visitando as pessoas para fazer esse censo. Por isso, neste momento, foi uma decisão mais do que necessária. Bom, quem já havia feito a inscrição? O que acontece agora? Já fiz uma inscrição, já paguei a taxa. O IBGE divulgou que esse valor da taxa vai ser devolvido para o candidato. E se você já fez sua inscrição e quer participar do processo seletivo no ano que vem, você terá de fazer novamente a sua inscrição, porque a inscrição deste ano não vai valer para o processo seletivo do ano que vem. O ano que vem é outro processo seletivo, você vai fazer novamente a sua inscrição. E aqui no canal a gente tinha postado um vídeo com as informações sobre esse processo seletivo, com as datas das provas, o conteúdo de língua portuguesa, o valor da taxa de inscrição, o número de vagas, todas essas informações. E nesse vídeo eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu trouxesse mais vídeos sobre esse concurso, vocês disseram que sim. Aí eu gravei aulas resolvendo questões dos concursos anteriores. Essas aulas já estavam gravadas, já estavam prontas, antes de o IBGE divulgar o cancelamento do concurso. E a gente optou por manter a postagem dessas aulas, porque eu escolhi questões que trazem assuntos muito importantes da língua portuguesa, que são cobrados em todas as provas. Então é uma maneira de você continuar se preparando, tanto para o concurso do IBGE, que vai acontecer o ano que vem, quanto para qualquer outra prova. Bom, então é isso, gente. São essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês neste vídeo. Espero que vocês estejam se cuidando. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho